Aqui no município de Cacoal, o período de estiagem veio acompanhado de vários focos de incêndio. E com isso, viemos até o grupamento do Corpo de Bombeiros para conversar com o capitão e saber quais são os tipos de ações que estão sendo realizadas, até mesmo para evitar essas situações. Realmente, o problema das queimadas é um problema cíclico, que assola o estado de uma forma abrupta e muito forte. Nós temos vários problemas advindos dessas queimadas, incêndios forestais, problemas de saúde, problemas na área ambiental e temos que coibir todas essas ações que levam a esse problema. O Corpo de Bombeiros hoje está em pleno vapor com a Operação Verde Rondônia. É uma operação planejada pela corporação, onde nós nos preparamos tanto na parte preventiva quanto na parte operacional para a resposta a essas ações criminosas. Se for preciso, inclusive, com forças-tarefas, que são deflagradas devido à demanda. E o Corpo de Bombeiros se preparou dessa forma, nós estamos em plena atuação e acreditamos que estamos tendo sucesso até agora com todo esse planejamento e com essa operação que está em andamento. O que também acaba prejudicando ainda mais as pessoas que estão com Covid e têm problemas respiratórios. Veja bem, esse ano é um ano atípico, além do problema de vindo, de todo o prejuízo causado pelas queimadas, nós temos a situação do Covid-19, que por si só já foi uma catástrofe. Mas, agravado ainda mais por esse problema das queimadas. Em condições normais, nós já temos aí a lotação de unidades hospitalares, postos de saúde, por conta da situação da fumaça, na relação da fumaça de vindo dessas queimadas. Com a situação do Covid, isso é agravado ainda mais. Tanto pela situação real, quando a pessoa é acometida pelo vírus, e também pela fumaça ao mesmo tempo, pelos problemas respiratórios advindos disso, tanto também com aquelas pessoas que precisam permanecer em casa, mas que infelizmente tem alguém que está de um lado, ou vizinho que queima, que provoca esse tipo de ação e acaba prejudicando a todos. Outra situação que contribui também é esse clima quente, que está apenas começando e, pelas informações, deve se estender ainda por um bom tempo. Bom, as condições meteorológicas dessa época do ano são justamente essas. A incidência de ventos fortes, a questão da umidade relativa do ar, que vai muito, a índice muito baixo, temos também o calor intenso. Então, todas essas condições são condições favoráveis para a incidência desses focos de incêndio. Infelizmente, acontece nessa época do ano, é uma coisa anunciada, é algo cíclico, que nós não temos controle sobre isso, mas nós temos como prevenir naquilo que nos cabe. Por isso que a gente apela para a população, para que tenha essa consciência prevencionista, e não queimar, não promover essas queimadas. Tanto pela parte criminal, pela parte legal, como principalmente, e até antes disso, pela parte de saúde pública. Obrigado. 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 Obrigado.